Galera, mostrar pra vocês aqui a pintura do Cobogó. Olha lá atrás que bacana como tá ficando. Tinta piso que a gente pintou de preto. Como é o nome dessa cor aí, Lando? Que você tá fazendo essa cor mais clarinha? Show de bola lá. Pra dar um destaque, mostrar de longe pra vocês. Olha aí. Grisalho. A cor de dentro, o branquinho, a grisalho. Olha o destaque que deu. Cobogó. Essa parte aqui, ó. Vai um vidro ali atrás, né? Que é uma janela. Agora tá tomando forma. Pintou tudo no pincel, viu, gente? A gente ia pintar na máquina, mas fizemos tudo no pincel. Ficou bacana o acabamento. Agora tá vindo, dando retoque finais. Dá trabalho, viu? Pra fazer desse jeito. Mas ficou. Bacana. Olha aqui, ó. Agora tá vindo retocando o preto. Aí. Tá vindo refazendo tudo de novo, arrumando. Porque aqui não teve como dar massa, nada. A gente só deu uma boa, deu uma lixada. Tá vindo. Fazendo mais. Ficou. Vai ficar, na verdade, né? Aqui é um cimento queimado. Mas é cimento queimado feito de cimento normal. Aí. É isso aí. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, galera. Obrigado.